Salve, galera do YouTube! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, me desculpem pela ausência neste período, tá? Eu tive alguns problemas pessoais, porém, já tá tudo resolvido, graças a Deus. Beleza? E hoje eu vou trazer uma ferramenta muito útil chamada Pointofix, e ela já vem totalmente em português, já traduzido. E o que é Pointofix? Pra que serve? O Pointofix é um aplicativo muito útil pra quem gosta de interagir em suas palestras, cursos de treinamento, apresentações, e tem muita gente que hoje em dia faz uso dele para fazer marcações em gráficos, e é uma ferramenta muito usada por Trader. Só para deixar bem claro, Trader são investidores do mercado financeiro que buscam ganhar dinheiro com operações a curto prazo, aproveitando-se da volatividade do mercado. Basicamente, ele busca ganhos financeiros, realizando compra e venda de ações ou outros ativos. E esta é uma ferramenta muito usada para fazer análises. Pessoal, eu vou rodar a vinheta e já volto explicando como instalar e como usar a ferramenta, beleza? Se é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo! E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário para ajudar a ranquear o vídeo, e pra mais gente conhecer o nosso canal pra ajudar o máximo de pessoas aí de forma gratuita, beleza? Chega de enrolação e bora pra mais um vídeo! Pessoal, o Pointofix, eu só consegui encontrar ele pra download no idioma alemão, porém, eu já traduzi ele pra agilizar aí pra vocês, beleza? Ele tá totalmente em português. E como fazer o download? Vocês vão acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vocês vão baixar o arquivo pointofix.rar E lembre-se que para liberar o download, tem que se inscrever no canal e desabilitar o bloqueador de pop-up do seu navegador, beleza? Depois de baixar, extrai a pasta Copie a pasta e cole em c2.barra arquivo de programas x86 Agora você vai abrir a pasta Clique com o botão direito em cima de pointofix.exe Selecione aí no menu a opção enviar para e escolha área de trabalho Agora você vai voltar lá na sua área de trabalho e localizar o atalho do pointofix que acabamos de criar E ao abrir já podemos executar ele E vocês podem ver que ele já tá totalmente traduzido para português, beleza? Abrindo o pointofix, clique no botão início Assim que você clicar, ele vai congelar o conteúdo da sua tela atual Fornecendo uma série de ferramentas para marcações e desenhos de diferentes cores e tamanhos Nele vocês vão encontrar caneta, linha, setas, retângulo, texto e muito mais E além disso, depois de você fazer as marcações você pode salvar o conteúdo da tela ou também pode ser impresso, tá? Ele também permite que você crie uma nova tela para fazer seus demonstrativos Para interromper o uso dele, clique no botão fim ou pressione a tecla ESC do seu teclado E como eu disse, ele é um programa sensacional para fazer apresentações Análises gráficas, vídeo-aulas, cursos e muito mais Bom galera, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Eu particularmente não consegui encontrar ele já traduzido para português Então eu trouxe aí para vocês e espero ajudar muito vocês com essa ferramenta incrível, beleza? Se você gostou, já deixa aquele like para ajudar na divulgação do canal Se você é novo no canal, já se inscreve para receber todas as nossas atualizações Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!